DJ Leste, tocando as melhores do Brega Nova reação Eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar De mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E seu olhar me diz eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Sem me dar conta eu regresso, paro e penso E eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincera e eu prometo Não me olha depois que abrir essa porta Aí te digo se for não volta No 7 de setembro A tua amiga me ligou me dizendo Que você estava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Pra te dizer E seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E seu olhar me diz eu voltarei E seu olhar me diz eu voltarei E mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E seu olhar me diz eu voltarei E mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Ficar com você Ficar com você Então eu vou ficar... E meu desejo E seu olhar eu teimo E meu desejo E minha vida eu teimo Obrigado.